E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Rebel Re e como vocês estão tranquilo como grilo? E galera, no vídeo de hoje eu trago o segundo unboxing aqui do canal. Bom, pra quem não viu o primeiro unboxing é sobre os yo-yo do Resident Evil. O card vai estar aparecendo aí em cima na tela pra quem quiser ver depois, beleza? E o seguinte galera, aqui nessa caixa tem um HD interno de 2TB que eu comprei no site Terabyte Shopping, que eu estava precisando galera. Então, Terabyte Shopping, espero que seja tudo certo aqui, beleza? Bom galera, o meu HD do meu PC tem 500GB e estava cheio pra caramba galera. Tanto que eu não estava nem conseguindo mais gravar direito, fazendo nada. E infelizmente o que eu tenho nele eu não posso apagar. Então, esse foi o momento de ter comprado um HDzinho interno de 2TB. Eu comprei o interno galera, porque ele é mais barato também né, porque o externo de 2TB eu acho que ia ser bem mais caro. Beleza galera, então eu vou abrir aqui e assim que eu abri, terminei de abrir, eu volto, beleza? Tô com meu estiletinho aqui, eu acho que esse foi o estilete do primeiro unboxing, não sei, se eu não estiver enganado. Mas eu vou abrir aqui e já volto. E galera, aqui estou eu, já abri o pacote né, o HD tá aqui. Aparentemente veio tudo certinho, nada de errado, tá tudo certo. Agora, eu vou pedir pra um amigo meu vir aqui instalar galera, o HD pra mim, porque eu não manjo muito. E só veio o HD mesmo viu galera. Tem um cabo que a gente usa pra instalar também né, que a gente conecta no PC com o HD. E não veio junto, eu comprei esse cabo separado, uns 10, 15 reais, nem 15, 5 reais você compra um desse cabo aí. Eu vou deixar o nome do cabo aparecer aí na tela, pois eu não me lembro né, mas terabyte, podia mandar junto né. Um brindezinho né. E é isso aí galera, desculpa aí se eu estiver tremendo muito aqui né, que eu estou gravando com o celular, meu câmera bem está de folga né, se eu tivesse um e tivesse uma câmera. E é isso aí galera, desculpa o cenário, está bem improvisado aqui, eu estou com meu banquinho aqui com o pano em cima pra ficar meio que bonito no vídeo. E também galera, pra eu justificar pra vocês né, tão pouca frequência de vídeo, tem muitos detonados que eu quero trazer aqui no canal, mas o PC não está tendo memória pra o jogo, pro emulador e pra os vídeos e tal, que alguns ficam grandes e bem pesados. Agora, eu não tenho desculpa, então a tendência é melhorar galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. E deixa aquele like lindo, maravilhoso e motivador galera, porque o like não custa nada e motiva bastante a trazer mais vídeos, beleza? E galera, também segue o canal lá no Twitter e curte a página do canal lá no Facebook. E é isso aí galera, eu vou nessa, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus